Olá galera, vamos ver com mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar, atendendo o pedido da Duda, que foi fazer um tour no meu quarto. Aqui estão meus livros, Diário de Banana, do Clash Royale, League of Legends, que eu gosto de ler, aqui uns jubis, livros da escola, mais livros eu gosto de ler. Aqui tem algumas espadas, que não são nerfs, aqui é a única nerf que não cabe na minha caixa de nerfs. Aqui fica a minha cama, ali as coisas do Star Wars, temos um aqui para vocês verem. Olha lá, minhas coisas, alguns do Star Wars mais amarelo dos Vingadores. Aqui está meu Play 4, meu Wii e meu aparelho da NET. A minha TV, meus centinhos, um troféu. E aqui tem outros livros, aqui fica meus Legos, aqui fica Nerfs. E aqui ó, fica a minha trilogia do Ultimate Games. Essa mão aqui, de série, eu fiz em Aparecida, do Norte, ela é bem legal de fazer e eu pintei ela com a cor do Brasil. Aqui está minhas coisinhas, isso aqui ó, para marcar as páginas, meus bloguinhos. E aqui está meus lápis e algumas coisinhas para me escrever. Aqui tem, aqui era para mim, não, aqui é um do estudo, né, minha cadeira amarela. Esse aqui nós vamos, é, ali ó, meu alvo. Aquilo é meu bicho, né, vamos falar então. E aqui eu tenho que repor as minhas fotos, mas aqui ó, ainda tem uma foto da minha irmã, na praia. E foi esse o vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Vamos tentar bater 60 inscritos para eu fazer outro especial. Vai ser mais legal do que o de 50. Valeu, falou e fui!